Bom dia a você que me ouve, nós estamos iniciando mais um dia, mais uma semana. Quero dar a você as boas-vindas e desejar as mais ricas bênçãos de Deus para ti, tanto para esse dia como para toda essa semana. A palavra de Deus assim nos diz, Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. Jesus entrou no barco de Pedro e parecia, por meio desse gesto, dessa atitude, estar dizendo, é isso que eu faço, eu entro no barco da vida das pessoas. Estar no barco de Pedro foi o primeiro acontecimento de uma série de outros acontecimentos seguidos que levou Jesus para dentro da vida desse homem. E por isso, por sua vez, levou Pedro também para dentro de um relacionamento muito especial com ele. Para dentro de um relacionamento com Deus. E é assim que as coisas de fato acontecem. Jesus entra no barco de Pedro e esse acontecimento, esse gesto, transforma-se para todos nós numa grande verdade. de que ele quer entrar também na nossa vida, em nosso barco, em nossa história. E de acordo com esse ensinamento, de dentro do nosso barco, ele age e nos ajuda a encontrar vida e a crescer na fé. Nossa história segue, então, por novos rumos, marcados agora pelos propósitos de Deus, não mais pelos nossos, mas pelos de Deus. Seguimos conhecendo e participando do reino de Deus e ele, por sua vez, segue realizando em nós a sua boa obra, conforme o próprio Paulo nos ensina na sua carta aos filipenses, quando ele assim diz, pois estou bem certo de que Deus, que começou esse trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele deseja e até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Jesus, ele entrou no barco da história humana quando ele veio a esse mundo e, de modo pessoal e particular, ele quer também entrar no barco e na história de cada um de nós. Com Jesus no seu barco, Pedro entenderia que, sob a autoridade do mestre, a pesca fracassada poderia transformar-se numa pesca maravilhosa. Com Jesus em seu barco, Pedro conheceria o poder do Filho de Deus que, com a autoridade da sua palavra, acalmaria o vento e faria cessar a tempestade. Com Jesus no barco, Pedro se arriscaria a fazer o impossível, o inimaginável, isto é, andar sobre as águas. Mas também ele constataria o quanto era fraco em crer e teria uma demonstração de que jamais poderia seguir sem a ajuda de Cristo. Perceberia que, mesmo sob a autoridade de Cristo, ainda continuaria muito vulnerável. O vento forte, o barulho das ondas, ainda seria capaz de desviar o seu olhar e enfraquecer a sua fé. Mas sempre poderia contar com a mão do Mestre para segurá-lo e para mantê-lo sob a superfície. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, é para sempre. Não é isso maravilhoso? Ele nunca mais o abandona. E de dentro de nosso barco, Ele nos dá a direção que precisamos e nos fortalece. De dentro do nosso barco, Ele acalma tempestades e nos mostra ainda aquilo que nós não somos capazes de ver com os nossos olhos mortais. E mesmo quando parece que Ele não está acalmando a tempestade, podemos ficar em paz sim, porque Ele está conosco no barco. Como bem se expressou o salmista quando disse ainda que eu ande, ou então, parafraseando agora, ainda que eu navegue pelo vale da sombra da morte, ou pelo mar revolto e agitado, ameaçador, não temerei mal nenhum porque Tu estás comigo. Assim como as crianças costumavam cantar no passado, e talvez muitos de nós cantamos também aquele velho hino que diz com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. E então, então eu quero dizer para você, lance as redes se Ele manda lançar as redes, ainda que o resultado pareça ser pouco provável. Divida com Ele as suas preocupações, as suas angústias, as suas alegrias, celebre a presença de Jesus em seu barco e leve outros a saber que um barco nunca é mais o mesmo depois que Cristo entra nele, pois aí já não importa o mar, porque Cristo está no barco. Que a pergunta para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Ele já está no barco da sua vida também? Deixa Ele dirigir e não tenho dúvida, você vai experimentar todo o cuidado que você precisa. Pense nisso e tenha um bom dia e tenha uma boa semana. Amém.